Vale DJ Marcelo! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não estando perto E assim vai! Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais... Bora começando as emoções, assim então! Já tomará que ele te leve pra viajar Lá pra toque, onde você sonhou, vai lá Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro E assim vai! Mas deixa eu te dar um aviso E agora, agora, agora Saber ir embora também é prova de amor E isso tudo ia ser bem melhor comigo Bora começando as emoções A nossa segunda ressaca Bando o Nazarene Brevis O DJ Marcelo original vai chegando pra detourar! Tá que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E aí! E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Uhul! A nossa segunda dona da ressaca Bando o Nazarene Brevis DJ Marcelo original vai comandando as emoções Começando! Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi E assim vai! Não vou voltar não Vou superar Quem sabe solta a voz e canta Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E aí! E de nós dois eu não vou lembrar Faz parte da equipe SuperSac já chegando com a gente Seja bem-vindo, Nicolau! Fica à vontade, garoto! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer E assim ó! Seja bem-vindo, larga dela Quem te trai é ela Tenta te valorizou Ela nunca te amou E você passa a duvidar Me deixa maluca Assim eu vou esperar E agora, mundo Eu faço a paciência Pra ter que te amar Vamos imitar que tá Os cosiques também Eu não tenho todo tempo Pra te esperar Então se decide logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale O DJ Marcelo vai começando As emoções Bado Nazareno! Vamos acompanhar as nossas emoções É a nossa segunda Da ressaca em breves Bado Nazareno! DJ Marcelo! DJ Marcelo! O que eu visei Vai querer pagar Faz do que se apaixonar Se eu te ver chorar É que eu não consigo amar É com a ferida do meu peito Ainda tá doendo Vai aprender Vai aprender Vai aprender Vai aprender Coração que eu visei Coração que eu visei Diz aí! Se eu quiser me amar Vai ver Que eu visei E a nossa segunda E a nossa segunda E a nossa segunda E o que eu visei É o que eu visei E o que eu visei É o que eu visei É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me amava Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor Pra quem sobe em corpo meu Porque me apaixonei por algo Que está dividido É a última vez Estou convencida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez Estou convencida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei É a última vez Mas é a última vez Manda a partidão do Melody Batidão do Melody E o DJ Marcelo vai comandando as emoções A nossa segunda E a nossa segunda Ressaca Bado Nazareno Para comandando as emoções Assim Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo E agora? Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Conseguir seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente E assim vai Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém De alguém que não valia um terço Do que o coração Sente De alguém que não valia um terço Do que o coração Sente Para comandando as emoções DJ Marcelo Tem ciclos que já se abram Tem ciclos que já se abram e se fecham Amores que duram uma vida e outros nenhum Tem gente que vive junto Se odiando E tem a gente que se separou Se amarrando Quem nunca falou Fica com Deus Querendo ficar Quem nunca falou Alô se cuida Querendo cuidar do amor Quem nunca falou Só lhe daqui Doido pra segurar Quem nunca falou Acabou Se acabando de chorar Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Mas DJ Marcelo Original vai detourando Nossa segunda Ressaca É o que vai do Nazareno Em breve DJ Marcelo Original vai detourando E acima aí Você não foi homem Foi de novo Eu pus minha relação E riscou Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não sei nada Pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegue Te esqueceu Diz pra mim Onde eu errei Não vou ser não me amar Do jeito que Eu te amei E aí Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu É a manucidar É a manucidar Só te Dei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Que saciça! Que saciça! E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E agora? E pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vai DJ Marcelo A origina vai detonando Nossa segunda Da ressaca Pá do Nazareno Em breve! Lá vai fogo! Não sei se isso vai rolar Nem eu DJ Chifre, porra Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Bale amor Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo então me sinto Viver do grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Você já é boa Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver O nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem E aí, Nicanal! Nós dois já sabem Vai cursindo as emoções Com o DJ Marcelo Original! DJ Chifre, porra Nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Bale amor Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo então me sinto Viver do grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Para a cromanda nas emoções DJ Marcelo Vai ensina o Montgomery O que é um gato tem uma Viver do grau Porque a gente pode Viver do Pope Então me sinto Viver do grape Príncipe Negro vai tocar Te diz em que eu sou E eu sou Príncipe Negro vai tocar Te diz em que eu sou E eu sou Bora mudo, bora mudo Príncipe Negro vai tocar Marrozumi tá aqui, tá aí E eu sou Gente, amigo do Rizê e Marcelo de longas datas esse cara E eu sou E eu sou Bora pra cima detonando Quando tiver o tempo, deu o tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar tu vida em você E na sua relação DJ Steve P A tua panela é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós E a senhora Só te peço, não escuta esse áudio Quem sabe solta a voz e canta Diz a senhora Baby, eu ainda eu ouvi tu Baby, eu ainda eu ouvi tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda eu ouvi tu Baby, eu ainda eu ouvi tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver o tempo, deu o tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar tu vida em você E na sua relação DJ Steve P A tua panela é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não tem meu voz Baby, eu ainda eu ouvi tu Baby, eu ainda eu ouvi tu E aí? Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando O DJ Marcelo vai comandando as emoções da nossa segunda da ressaca Bado Nazaré ainda em breves Bora puxar o som das marcantes agora, bora Vai chegando o guitar só começando Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu E aí? Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Perdoa o amor Entra assim pra tua amiga Sua melhor amiga É minha amante No caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar E aí? Sei que não risco Nosso amor Eu não me entrego pra ela E te deixo só Você não vive um contor de falas Mas se meu defeito não notou Segura! O DJ Marcelo vai comandando as emoções Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu DJ Marcelo Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Perdoa o amor Sua melhor amiga É minha amante No caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que há risco Nosso amor Quando eu me entrego pra ela E te deixo só Você não vive um contor de falas Mas se meu defeito não notou Vai DJ Marcelo Original vai detonando o som das marcantes Toda essa história Que você fala Eu já senti Tanto por você Mas já é tarde O tempo fez Eu me recomprar De tudo que passei Já passou E o jogo virou Sofri hoje Eu já quei Sofri por ti Agora você mesmo Pode ver Tudo que eu tinha no coração Era um grande amor Para que eu mandando as emoções Você falou Amor Eu tinha que chegar no fim do moço E eu cheguei Só as marcantes Diz a senhora Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Bora no churras marcantes Já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance Ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor E aí Tá na cara que você nunca me amou Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia que você vai me amar Eu vou te deixar Se teu amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar E assim ó Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Suas marcantes O DJ Marcelo vai comandando as emoções Má do Nazareno, o segundo da raça DJ Ivan Macedo Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Diz aí Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor E aí? Juntos está seu nome Mais uma vez Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Diz Escrito numa tatuagem de amor Diz onde está seu nome em mim Onde está seu nome em mim Onde está seu nome em mim Para comandando as emoções Marcelo DJ Marcelo O original Para dançando as marcantes Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Preciso de ti De gente matar Rezo saudade, saudade, amor E aí? Eva Macedo DJ Lando DJ Marcelo Bora detonando! E assim ó Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco, hein? E assim vai Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Rezo saudade, saudade, amor Para dançando as marcantes Já não sei mais A nossa segunda resseca Paz do Nazareno em breve E o DJ Marcelo vai comandando as emoções Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você E aí? E aí? A dor não aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Assim pra mim Você vai querer voltar E agora? Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Eu livrei de você Para comandando as emoções, Marcelo! Quando eu faço um abraço Meu amigo Casinha dos Teclados O cara que Te arrebenta no YouTube Alô, Casinha! DJ Iven Hoje ele tá na área, hein? DJ Iven Você na nossa segunda da resseca Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu vou enar de amor Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci O sete, é isso? Nosso amigo Sérgio Um abraço pra você também A rapaziada que vai cursindo As emoções aqui no Bar do Nazareno Pega o banheiro, é na área, meu Dizem que te amo Os homens tá de folga, né? Eu me perdoe, eu fiz tudo errado Amigo Balheiro, o sítio do banheiro Um abraço pra você, meu rei Oh, 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 oh Meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Bora, Nicolau No som das marcantes Na segunda da resseca DJ Marcelo, o original DJ Marcelo, o original Uhul Mete e ficha, garoto Eu vim com o Nicolau, o rapaz aí Que me super saque com a gente Cursindo também as emoções Abraço, Nicolau, pra você, garoto Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você E assim ó Torre ou me anota, não sei dizer Que já é presente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super herói Quem nunca viveu um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem de mim E não deixe eu fugir DJ Marcelo, o original Bora, Nicolau Do som das marcantes Marcantes Quem nunca viveu um amor Porque depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão E assim ó Meu coração é quem diz não eu Virou ilusão DJ Ivan Macedo Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atender E assim ó Quem nunca viveu um amor Quem nunca viveu um amor de ilusão O meu coração é quem nunca viveu um amor de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Bora, Detona A nossa senhora da ressaca Bado Nazareno DJ Marcelo Detona Agora é tarde, será? Agora é tarde demais Pra você dizer no verde Não quero mais você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Isso assim também Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe E agora Sou galera do rock Diz assim Para comandando as emoções As emoções Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus E assim ó Tal noite de amor Alô, baleiro, você Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Consiga a nossa segunda ressaca Bado Nazareno em breves O DJ Marcelo vai detonando Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Diz assim ó Se você nem fechou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Você nem pensou Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Bora no som das marcantes Assim Marcelo Eu vim com o som Um abraço pra você Ele que é filho do Zizinho Ele vai cursir nas emoções aqui ó Bora Dani Paz, o bom Jesus Também tá no circuito Bora no som das marcantes Só pra relembrar Pra relembrar assim ó Uhul 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 Vale DJ Marcelo Uhul E agora Será que não foi Por causa de você Posso chorar Uhul Se eu chorei Me deu vontade De chorar Amor pensando Que ainda sofro Que você E aí Se alguém te amou Que eu vim mostrando Seu retrato Isso acontece Sua vida quer saber Não me interessa Quem sabe canta vai Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Diz assim então E agora Paraçando você E toda a galera Cursindo as emoções Na nossa segunda Da ressaca Pá do Nazareno E aí Maragina e você também Tudo gostando da comissiva Cursindo a nossa Segunda Da ressaca Em breve Esbarro do Nazareno Maragina e você também Na galera do bairro Bandeirantes Chegando com a gente Pra cursir Parece que você saiu De um sonho Você parece até F-real Chegou com essa carinha De anjo A defender meu coração Do mar Da solidão Meu herói Chegou pra mim Salvar da solidão Sei que eu vou fazer Sem esse meu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artigos Obrigado Dani Valeu A lua e as estrelas Até o paraíso Bom Jesus E assim ó Volta o fio Eu vi o casinha dos teclados Hoje no circuito também Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Com você Para viajando No som das marcantes DJ Marcelo Original O que pensa que eu sou E não sou o que pensou Libera o cara Francisca Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou E não sou o que pensou Libera o cara Francisca Pra viver o seu amor O DJ Marcelo Vai comandando As emoções Assim valendo Uhul É difícil Garoto Bora pra cima Nazareno Não sou mais sua Muito simples Só faz Faz a matemática assim ó Um mais um Tá dois Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha E aí? Um mais um Dá dois Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua Não sou Banda Banda Desejo proibido E o consagrado DJ Irã É assim que se faz Bora que é marcante Bora que é marcante Desejo dizer a verdade Matar a saudade Toda noite Sozinha Em meu quarto Sem você É o meu lar E aí Dani Como é que é? Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você Bora Badeiro Um sítio do Badeiro Também aí ó Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Quem sabe canta vai Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui um comparte Te deixei só Eu não pensei Agora estou feina Bora Nicolau Você garoto Mas nem de sábado Esse cara está no ar Noitinha pra mim O homem não tem fígado mais Eu acho Bora Bora detonando o som das marcantes Marcelo Bora Dani Até o paraíso do bom Jesus Assim ó O som das marcantes O DJ Marcelo Detona pra você Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Uhul E aí? Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono? E agora? Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Uhul Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você Se foi E não gostou Em nosso amor Quem sabe canta Quem sabe canta Bem alto agora Hoje eu vou te provar Escute a sábado Subiculando na comitiva Do Capitão Ferreira Jacuazinho Te abraço Toda noite Comitiva da navegação Pode crer Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Diz aí ó Toca bem de Júnior Clim Nossa canção que é E agora? Agora É o som das marcantes E o tempo passa E a gente vê as coisas De um jeito diferente Uhul É impossível E assim vai Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Uhul Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Raviscando em guardanapo É assim Caprichando nas palavras Pra que? Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Uhul Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na motora de um retrato Uhul Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A meu olhar Sorrindo para mim E assim vai E logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci E aí? Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias que vivi Bora, Nicolau, você Longe de você Que pessoa passar Marcando um prazer isso aqui hoje Pra que, bebê? Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Uhul Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Para fazer a declaração Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar E aí? Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por quê? Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer ficar Pra sempre Comigo Açaí e pimenta Pra sempre Comigo Bora que é marcante Bora que é marcante Daqui a pouquinho Muita música Vem Uhul Boa noite Pare pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Nua noite Nua nada Abenção tomou Nosso amigo Nego Nilson também Um abraço pra vocês Pera que tá sempre no apoio aí Meu irmão Eu te senti Segura Seu meu coração Vem te dizer Sou apaixonada Amor Vem assim Então te senti Seu meu coração Vem te dizer Sou apaixonada Vai DJ Marcelo Imagina vai detonando Detorando Você me perdeu E agora chora Uhul Vai vai meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um outro amor Estou cansada de sofrer Bora que é marcante Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Sentimento E a gente Mas quem tá dividido aí Uhul Maradona e você Até o paraíso bom Jesus Um abraço Um abraço Valeu Já não sei mais O que é certo Difícil será? Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso E a nossa tradicional segunda De ressaca em breve Esbarro do Nazareno Uhul Uhul Quem sabe quente Quem sabe quente assim ó Seguindo no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei E agora E agora Meu Deus Por que ela Partiu sem razão Solta a voz E canta aí A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está E onde? Como você está Para que eu mandando as emoções DJ Marcelo Original que vai tocando Sou as marcantes DJ Marcelo O original É difícil Garoto Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Diz assim então Vai Me dei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Vamos aqui Pensa Pensa Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia... Canta assim Tá foda Tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Para si, para si Mãe dá puro desejo DJ, Léo e David Os maninhos das mixagens em Santo Isabel O DJ Marcelo vai comandando as emoções A nossa segunda Da resta acabada O Nazareno Mete, ficha, garoto A bola pra cima Que eu mandando as emoções Aceita Aceita Como um maguear Como um maguear Sobrevo vem Rumo ao infinito Dizem Zé Lisson Que Juninho Que o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Como um maguear Como um maguear Sobrevo vem Rumo ao infinito Dizem Zé Lisson Que Juninho Que o aguear de fogo Até o Paraíso do Bão Jesus O amor Pra contemplar O amor E assim, ó E as mais lembranças Vou esquecer Tô pro Super Pop Com você Tô ouvindo Betinho e Josimar Tocar Tocar Alice Juninho A comandar Eu junto com a família Vou esperar Bora, Dani Bora, Dani O aguear de fogo Que vai subir Subir E vai subir E vai subir Como um maguear Como um maguear Sobrevo vem Rumo ao infinito Dizem Zé Lisson Que Juninho E o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Como um maguear Como um maguear E aí Sobrevo vem Rumo ao infinito Dizem Zé Lisson Que Juninho E o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Do amor Pra contemplar Do amor O DJ Marcelo Manda Atenção O voo O DJ Marcelo Vai comandando as emoções Moraçando pra cima Garoto DJ Marcelo Vem gostando do Bandeirante Abraço pra você Toda comitiva Consciam as emoções aqui Vou contar a minha história de amor Foi tão doido Como rolou E assim, Nazareno! Não foi tão perto Ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Tu não tá vendo E agora O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali Perdendo o tempo Quem sabe canta assim agora, vai! Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar E agora 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 Mundo você, garoto A gente O homem tá aqui Chegou cedo Mais uma vez Agora é que começou E a nossa história Nossa história De amor O desenho Marcelo vai comandando as emoções A nossa segunda É resta gravar A nossa história Vai chegando, vai chegando Bora, Dani, você! Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo E agora? Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Diz assim, ó Você não quis me atender Eu só queria te falar Quem sabe canta bem alto E se você quiser voltar Pra somar Essa é o sono do Bandeirante Dá valor, né? Diz assim, Zeno! Se você quiser uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Mais uma vez! Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Só pra relembrar O DJ Marcelo original De a turma, senhor! Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plantéia Vamos nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Eu vim com o mundo A primeira dama Consiga nas emoções É, meu irmão Isso é, Manu Para de mim Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Bora, Dani Até o paraíso do Bom Jesus Também vai Consiga nas emoções Aqui, ó! Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é Solta a voz e canta assim, vai! Não te esconde não, baby Eu vou te achar, baby E agora? Vou te falar aonde eu vou Como é que cê tá, Dani? Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir E aí? Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E por eu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você Fora da turnê! Só pra relembrar! Ali, Didi e Marcelo! Oi, já faz um tempo Que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Diz assim, assim, ó! Tem razão Que não venceu Meu status de apaixonada Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei E agora? E agora? Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho Insiste escutar Essa canção Que me faz chorar Diz assim, ó! Que fudeu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você Lembrar você E eu E fudeu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você Lembrar você E eu Era você Que cara que a gente Se temer O DJ Marcelo Vai comandando as emoções Vale, DJ Marcelo! É a nossa segunda Da ressaca Para o Nazareno Lá vai, Fogo! Bora, amor! Esposa! Bora detonando Detonando assim Vai na batidão, vai! Vai na batidão, vai! Esposa! Bora pra cima! Bora pra cima! Seu de carro E ela me viu Na rua da água E agora, agora E vou manter Com um pouco de tanque Sabe, faz Na onda do E assim, ó! Onde eu vou Hollywood Toma, toma! Contra a vida Vem por cima E na xereca Toma, toma! Toma, toma! Toma! Contra a vida Vem por cima E na xereca E agora, agora! Toma, toma! Toma, toma! Contra a vida Vem por cima E na xereca Bora comandando! Já estou de governado Então fica ligeiro Já peguei a minha chave Como é que você achou? Estou sem freio Toma, toma! Toma, toma! E agora, agora, agora Bora! Pra cima! Pra cima! Vai DJ Marcelo, original Bora, mototáxi, mototáxi Segundo DJ Marcelo, o DJ que agita o povo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Segura Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Cuidado, cuidado E a nossa segunda reação é o Bado Nazareno Se tem balinho no morrão, já sabe onde acertou Que o pôs e o malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é que a minha dó que o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, não cai Já que você duvidou do que sou E agora? E aí, novinha? Baradão e você até o paraíso, bom Jesus Vai de G, Marcelo, orizina, vai adorando Vem, babizinha Pega o vizinho Vem, babizinha Chama toda essa fraca Vem, babizinha Vem fazendo a tua cena Chama comitiva do Capitão Ferreira Cucina as emoções Vem, babizinha Vem, babizinha Vem, babizinha Vem, babizinha Tu pode até me confiar, mas tu nunca vai ser eu Joga um brin, joga um brin, joga um brin, já pode ir embora detonando Joga um brin, joga um brin, joga um brin, joga um brin Ora vinha safadinha, gostei muito de você, como faz pra nós se ter Segura mãe! Eu tô te pedindo um pouquinho de pé, vem cá pra sentir o volume na minha correta Face de puta garotada, trepa trepa, tem pique maconha das coisas que estão Vai dizer raiz, sou um monte que tu é foda, mas é dessa roguinha, sequência de sua casca Joga suze, joga suze, joga suze, joga suze DJ Fabinho, seu imbatível Badejê Marcelo Orinzimão E o Cebado Nazareno Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cidade Bora Dani até o paraíso, bom Jesus! Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cidade pedindo fixo, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cidade pedindo fixo, cara que é bigode E agora, agora, navegação Capitão Ferreira e Penso com a gente hoje aqui também! Joga na frequência do rá E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Caras maluca no quadrado Alemão não sobe porque sabe que é barco É o DJ, mas não sobe Vai, toma porradeira, toma, 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 porra Ei, aquele clique, vambora pra cima Toma porradeira Toma, 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 toma Toma no espeito, porra Toma, 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 toma Toma porradeira Toma, 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 toma Ela terminou comigo Falando seu nome e encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu E em dois mil e vinte e quatro ninguém fica só DJ Ud é o bravo Tem gente demais do mundo pra você se achar na torta Pelo amor de Deus se torta Eu tentei ser seu Já que cê não fez um Então sou da jujosa e agora E agora? Não é só sua pepé que aqui tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás do te amo De graça eu passando Não é só sua pepé que aqui tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair deixando todo o sul Vai DJ Marcelo Original Joga a mozinha pra cima agora Joga a mozinha pra cima e tripa DJ Ud é o bravo O DJ Marcelo Bora começar a roçar Mijador com mijador agora Canta assim, canta assim ó Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sou Pra galera da navegação Capitão Ferreira em piso Um abraço pra vocês Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Quem sabe canta, vai Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos E aí? Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Vai DJ Marcelo Original E assim vai Um dia uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar Vô Equipe de navegação Capitão Ferreira Hoje tomando todos Foda aqui com a gente Abraço, valeu Eu confesso que na hora Duvidei E aí? Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer E assim vai Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer E assim ó Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena Esperar Esse é o grande amor Parabéns Parabéns a tua Rainha E aí? Vou te amar E aí? Pra sempre vou te amar Diz assim vai Parabéns a tua boca pra beijar Já roxando aqui no bar do Nazareno Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Quem sabe e canta vai Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E aí? Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Mais uma vez Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Toda a equipe do Capitão Ferreira Hoje sumando todas com a gente Aqui no Bar do Nazareno Cusindo a nossa segunda derra saca E essa aqui Sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E assim vai! A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças E o resto? O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças E o modo está muito... Diz! O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O DJ Marcelo vai comandando as emoções assim, ó! Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Vem, Nazareno! Existe demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então soltas do job agora Quem sabe quem, quem sabe quem tá agora, hein! Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Diz assim, ó! Hoje eu vou sair, vou atrás de uns te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando O DJ Marcelo vai comandando as emoções De bar do Nazareno em breve O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter Aqui comigo Traz de volta O meu sorriso O meu sorriso E o meu sorriso E o DJ Marcelo vai detonando assim Você pra mim Você pra mim foi o sol De uma noite E cartas de cartas de cartas E cartas de cartas de tarô E cartas de tarô O amor do Brasil DJ Marcelo E o meu sorriso Fiz assim pra ela Fiz assim pra ela Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta E agora Se eu tivesse que ter duas Agora Nicolau Você meu rei Cadê aquela água Nicolau Cadê aquela água Que bizu passar Que também não apoia Com a gente aí Desde sábado E assim vai Eu não te tocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Bora Roçano Que é mijador Com mijador Assim vai Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim E assim vai Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro E aí Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não quis E agora A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu Te esqueci Como é que você tá Diz aí Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Meus dois E então E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E a nossa Segura de ressaca Pá no Nazareno Em breve E o chancelês O moral de Uibaí Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Diz Que eu já sei Então assim pra ela Vai Foi ver que nem doeu Mas quem tem aquela ex Que não consegue esquecer Ela vai cantar sim agora Vai cantar sim agora Valendo Mais uma vez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quando você chegou Me fazendo feliz E a vida mudou E eu sorri Obrigada amor Tô dando muitas geradas aqui no Bar do Nazareno Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais Um abraço pro senhor Marcelo Pro senhora Marcelo Odeira Ajuda bem com a gente, valeu Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Então Me perdoa amor Se o dia Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Você diz que não faz amor Com mais ninguém Será Que está sofrendo agora Gente Estou bem Se arrepende Chora Por me deixar pra trás E agora As alianças Que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais vou Diz aí Você foi Meu grande amor E eu sempre Só foi Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus Essa paixão O DJ Marcelo Vai detonando Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar-me Alô Capitão Ferreira Dibulação com a gente Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar E aí? Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por toda vida Ou um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O sol Ou em noite e lua Entra! Para o de colar! Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar DJ Marcelo Original Detona! Só pra relembrar! Nosso amor Uhul! Um caso complicado De se entender Eita Nazareno! Segura! Por que razão? Por coisas tão banais Estragam o prazer E agora? O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos Tanto? Querida A gente Tem que se entender E aí? Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor E o amor se fez Que o amor se fez Manda saibon Bandija e Marcelo Uhul! Uhul! E aí? Deixe eu te gamar Só um pouquinho Sou um gato louco Por carinho Oh Carente de amor É como eu estou Amizel Mendes Incluído Mendes Também Na vegação Capitão Ferreira Um abraço pra vocês Valeu! Obrigado pela presença Tá bom? Detonando aqui No bordo Nosso anel Quebra esse gelo Aristocrata Venha minha Ser minha Carna Oh Minha cincacinha Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Olha o gabo Miau 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 Não atrapalhe agora Miau 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 Cantos namorando Em meu Quinto Minha senhora É a segunda ressaca Pá do Nazarino O DJ Marcelo Vai detonando É tão lindo o amor E a gente E a gente Bora César Bora César No mercado Municipal com a gente Bora César Um abraço pra você Meu irmão Obrigado pela presença E assim vai E assim vai Entre você Entre você e eu Só resta agora Agradecer a Deus Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar E assim ó Preciso tanto de você Sem você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor Te entreguei Canta sim Canta sim Agora vai Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Mais uma vez Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver O DJ Marcelo vai comandando as emoções E assim vai Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te amo E assim vai Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal De cuca legal E é sempre coisa e tal Nossa senhora Nossa senhora da resseca Mais uma senhora em breve O DJ Marcelo vai comandando as emoções O DJ Marcelo vai comandando as emoções De cuca legal De cuca legal E é sempre coisa e tal O DJ Marcelo vai comandando as emoções O DJ Marcelo vai comandando as emoções E é sempre que eu te amo O DJ Marcelo vai comandando as emoções E é sempre que eu te amo